A CIDADE NO BRASIL Ao ser repreendida outra vez, o que ela colocou em prática? Comecei a supervisionar o trabalho de vídeo em novembro de 2018. Todos os dias eu era uma pilha de nervos pela carga de trabalho pesada. Ficava ocupada resolvendo todos os tipos de problemas e acompanhando o trabalho dos outros. Eu não podia me dar uma folga. Depois de um tempo, a irmã Liu analisava nossos vídeos com frequência e dizia que esses problemas foram todos devidos à nossa falta de esforço. Senti muita resistência ao ver essas mensagens dela. Já fazíamos o nosso melhor para minimizar os erros e conseguir tanto no trabalho já não era tão ruim. Ela não estava só prolongando o processo ao ser minuciosa com coisas pequenas? Nunca levei a sério suas sugestões, pensando que ela estava criando caso por nada e atrasando nosso trabalho. Um dia, marquei um encontro com a irmã Liu para conversar. Integrei alguns princípios para comunicar que sua minuciosidade afetava o progresso do trabalho. Fiquei surpresa logo após a comunhão, quando ela disse num tom áspero, Esse é um aspecto do princípio da questão, mas deixe-me lembrá-la. Não pense que os princípios são uma desculpa para comportamento desleixado e irresponsável em seu dever. São coisas diferentes, não as confunda. Quando ouvi o que ela disse, apesar de eu estar calada, eu estava farta por dentro. Pensei, Você quer dizer que sou desleixada e irresponsável no meu dever? Obviamente, você está sendo minuciosa e ainda me critica. Qual é o problema com as questões pequenas? Elas não afetarão a qualidade dos vídeos e o que conseguimos já está muito bom. Você não sabe como é grande nossa carga de trabalho, mas fica procurando detalhes e depois vem para mim assim. Você é tão arrogante? Depois disso, recusei-me a interagir com a irmã Liu. Se fosse um problema que ela apontava, eu expressava oposição e era movida pelas emoções ao lidar com os problemas. Ah. Ela lhe deu conselhos porque queria que o trabalho fosse bem feito. Se não aceitar isso, vocês não podem trabalhar bem juntas. É. Eu não percebi isso. Achei que ela estava só encontrando defeitos. Depois disso, a cada quinze dias em média, a irmã Liu preparava um sumário de feedback para nós sobre questões de trabalho. Certa vez, ela até compartilhou esse feedback com a líder. Ao saber disso, fiquei furiosa. Nós cometemos alguns erros, mas com uma sobrecarga de trabalho. Não era normal haver pequenas coisas que não eram feitas direito? Era realmente necessário contar a líder? Você fica obcecada com coisinhas. Seus padrões são muito altos. Você está tratando a nós, irmãos, como máquinas. Não podemos errar? Quanto mais pensava, mais irritada eu ficava. Quando a líder veio falar comigo, apontei o dedo diretamente para a irmã Liu, dizendo que ela era arrogante. Ela não era autoconsciente e só apontava nossos problemas. A líder viu que eu não tinha autoconsciência e comungou que eu precisava tratar a irmã Liu adequadamente. Ela me disse para refletir e aprender uma lição. Uhum. Mas eu não dei ouvidos às palavras da líder. Eu adiei a resolução dos problemas que a irmã Liu mencionou em seu feedback. E não me esforcei em pensar em como evitar problemas semelhantes no futuro. É fácil cometer erros em seu dever se você não ouvir ninguém. Ah, sim. Você sabia, na época, que não estava num bom estado? Uhum. Eu estava vagamente ciente e busquei a Deus através da oração, pedindo a Ele que me guiasse a aprender minha lição e ganhar autoconsciência nesse assunto. Uhum. Durante meus devocionais, li palavras de Deus que me ajudaram a ter consciência do meu estado. Uhum. Qual é o sentido de agirem assim? É correto falar sobre certo e errado? Não. Onde está o erro? Existe alguma conexão entre isso e praticar a verdade? Não existe conexão. Por que se diz que não existe conexão? Falar sobre certo e errado não é aderir aos princípios da verdade, nem é discuti-los, nem comungá-los. É sempre debater quem estava certo, quem estava errado, quem estava correto e quem falhou, quem estava ou não sendo sensato, quem tinha ou não bom senso, quem fazia mais sentido. É isso que elas examinam. Quando Deus testa as pessoas, elas sempre tentam argumentar com Ele. Sempre tentam inventar uma razão ou outra. Deus discute tais coisas com você? Deus pergunta qual era o contexto? Deus investiga as razões e causas que você apontou? Ele não faz isso. Deus pergunta se você teve uma atitude de obediência ou de resistência quando Ele o testou. Deus pergunta se você entendeu ou não a verdade, se você foi ou não obediente. Isso é tudo o que Deus pergunta, nada mais. Deus não lhe pergunta qual foi a razão da sua falta de obediência. Ele não olha se você teve um bom motivo. Ele não considera isso. Ele só vê se você foi obediente ou não. Não importa qual era seu ambiente de vida, nem qual era o contexto. Deus só observa se você teve obediência no seu coração, se você teve uma atitude de obediência. Deus não debate o certo e o errado com você. Deus não se importa com as suas razões. Deus só quer saber se você foi verdadeiramente obediente. Isso é tudo o que Deus pergunta a você. Existem os princípios da verdade nos corações daqueles que falam sobre certo e errado e amam batalhas verbais? Não. Por que não? Alguma vez prestarão atenção aos princípios da verdade? Lutaram ou buscaram por eles? Eles nunca fizeram essas coisas e elas estão totalmente ausentes de seu coração. Assim, só podem viver no meio do que é certo e errado. Tudo o que está em seu coração é certo e errado, pretextos, razões, justificativas, argumentos. E logo depois atacam, levantam acusações e condenam uns aos outros. O caráter dessas pessoas é que elas gostam de debater o certo e o errado, acusar e condenar pessoas. Pessoas assim não amam nem aceitam a verdade, são propensas a tentar discutir com Deus e até a fazer afirmações sobre Deus e a resistir a Ele. No fim, acabarão sendo punidas. Amém. 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 Sim. Pensei em como eu estava agindo assim. Quando a irmã Liu apontou alguns problemas em nosso trabalho, eu sabia que esses problemas existiam, mas encontrei razões e desculpas para me justificar, pensando que nosso padrão de trabalho já estava bom considerando nossa carga de trabalho e que pequenos problemas eram inevitáveis. Até tentei refutá-la com princípios para impedi-la de apontar problemas, achando que suas expectativas eram altas demais e que os problemas eram pequenos e não faria diferença resolvê-los. Quando a irmã Liu me criticou por ser desleixada e irresponsável, não aceitei como se viesse de Deus e desenvolvi um preconceito contra ela e achei que ela estava sendo minuciosa. Quando ela falou severamente e suas palavras feriram meu orgulho, rotulei seu caráter como arrogante e até mesmo a julguei na frente da líder, planejando fazer com que a líder ficasse do meu lado e a visse de uma forma ruim. Quando a líder me ajudou, eu me recusei a ouvir. Eu não aceitava as situações de Deus nem refletia sobre meus problemas. Eu dei justificativas, desculpas e debati quem estava certo e errado. Tudo o que demonstrei foi ter cabeça quente, sem a menor atitude de obediência. Como eu poderia me chamar de crente? Eu agia como uma descrente. Eu também ajo assim. Agora posso ver que quando sou exposta ou recebo opiniões diferentes, a chave é buscar e ser obediente. É isso. Se você se opõe e luta contra isso, não importa o quão certa esteja, o caráter que você revelar desagradará a Deus. É. Não importa o tamanho do problema, se alguém o apontar, você deveria considerá-lo válido e não fazer fista grossa. Isso é ser responsável em seu dever. Isso mesmo. Vocês estão certas. Depois, li outra passagem das palavras de Deus, que me ajudou a entender a vontade de Deus. Fazer qualquer coisa envolve buscar a verdade e colocá-la em prática. E contanto que algo envolva a verdade, envolve a humanidade das pessoas e sua atitude. Muitas vezes, quando as pessoas agem sem princípios, isso se deve ao fato de não os entenderem. Mas muitas vezes, as pessoas não só não entendem os princípios, como também não desejam entendê-los. Podem saber um pouco, mas não desejam cumprir bem a sua tarefa. Nem esse padrão, nem essa exigência estão no seu coração. Portanto, é muito difícil para elas fazer bem as coisas. Fazer as coisas de um jeito que esteja alinhado com a verdade e satisfaça a Deus. Se as pessoas são capazes de cumprir seu dever de modo aceitável, depende do que elas buscam. E se elas amam coisas positivas. Se as pessoas não gostam de coisas positivas, não é fácil para elas aceitar a verdade. Isso é problemático. Embora cumpram um dever, só prestam serviço. Não importa se você entende ou não a verdade, compreende ou não os princípios. Se você cumpre seu dever com consciência, no mínimo alcançará resultados medianos. Só isso bastará. Se você consegue buscar a verdade e agir conforme os princípios da verdade, você será capaz de fazer totalmente o que Deus pede e satisfazer a sua vontade. O que Deus pede? Que demos todo o coração e força para cumprir o dever. Como interpretar isso? Dedicar toda a sua mente ao cumprimento do seu dever é investir todo o seu coração. Usar cada tiquinho da sua força em seu dever é investir toda a sua força. É fácil dar todo o seu coração e força? Não é fácil alcançar isso sem senso e consciência. Se as pessoas não têm coração, carecem de intelecto e são incapazes de refletir, e se não buscam a verdade, não têm meios nem recursos quando enfrentam problemas, elas podem dar todo o seu coração? Definitivamente não. Amém. Após a leitura, compreendi Sua vontade. Deus não exige que as pessoas alcancem a perfeição em seus deveres, mas Ele olha se elas tentaram o seu melhor e se Sua atitude é de tentar melhorar em seu dever. Deus examina o coração das pessoas. Sim. Sim. Refleti sobre minha atitude com o meu dever em comparação com as palavras de Deus. Sempre senti que tinha uma carga de trabalho pesada com muitas coisas para cuidar e que era normal que surgissem pequenos problemas no trabalho. Às vezes, mesmo sabendo que esses problemas poderiam ser evitados, eu não queria me esforçar para melhorar as coisas, o que levou a que os problemas se prolongassem e não fossem resolvidos. Mas, na verdade, Deus não exige que eu nunca cometa um erro no meu dever. Ele apenas despreza a minha atitude desleixada e irresponsável. A irmã Liu estava chamando minha atenção para um problema, ajudando-me a corrigi-lo e a cumprir o meu dever. Exatamente. Quando percebi isso, o meu estado melhorou um pouco. Depois disso, comunguei com os outros e pensei em como mudar. Na próxima vez que alguém apontou um problema, não fui tão resistente e superficial, mas eu o resolvi com todos. Graças a Deus! Quando temos a atitude correta e aceitamos a verdade, aprendemos lições. Sim, e isso nos torna eficientes em nosso dever. É. Também refleti sobre mim. Por que eu me opus tanto às sugestões da irmã Liu? Mais tarde, li as palavras de Deus e ganhei autoconsciência. A atitude arquetípica dos anticristos para com o tratamento e a poda é recusar-se veementemente a aceitá-los. Não importa quanto mal eles cometam, quanto dano causam ao trabalho da casa de Deus e à entrada na vida do povo escolhido de Deus. Eles não sentem o menor remorso ou que devem alguma coisa. Sob esse ponto de vista, os anticristos têm humanidade? De forma alguma. Eles causam todo tipo de dano ao povo escolhido de Deus, trazem dano ao trabalho da igreja. O povo escolhido de Deus vê isso com clareza e pode ver a sucessão de atos malignos dos anticristos. E mesmo assim, os anticristos não aceitam nem reconhecem esse fato. Teimosamente, se recusam a admitir que estão errados ou que são responsáveis. Isso não é um indício de que estão fartos da verdade? Anticristos estão fartos da verdade. Não importa quanta perversidade cometam, eles se recusam a admiti-la e permanecem inabaláveis. Isso prova que os anticristos nunca levam a sério o trabalho da casa de Deus, nem aceitam a verdade. Eles não vieram a crer em Deus. São lacaios de Satanás, vêm perturbar e interromper o trabalho da igreja. No coração dos anticristos, há somente status. Eles acreditam que se reconhecessem o seu erro, teriam que aceitar a responsabilidade. E então, seu status e sua reputação seriam seriamente comprometidos. Assim, eles resistem com uma atitude de negue até morrer. Não importa o que análises as pessoas façam, eles fazem o máximo para negá-las, seja a sua negação deliberada ou não. Em suma, isso expõe a natureza e a essência dos anticristos de estarem fartos da verdade e de a odiarem. Em outro aspecto, isso mostra o quanto os anticristos prezam seu status, reputação e interesses. Qual é, entretanto, sua atitude em relação ao trabalho e aos interesses da igreja? É desrespeito e negação da responsabilidade. Eles carecem de consciência e razão. A fuga de responsabilidade dos anticristos não demonstra essas questões? Em um aspecto, esquivar-se da responsabilidade prova sua essência de estarem fartos da verdade e de a odiarem. Em outro, mostra sua falta de consciência, razão e humanidade. Não importa quanto a entrada dos irmãos na vida seja prejudicada por sua interferência e maldade, eles não sentem culpa e não são perturbados por isso. Que tipo de criatura é essa? Mesmo que admitissem parte de seu erro, isso contaria como um pouco de razão. Mas os anticristos nem sequer têm esse pouco de humanidade. O que, então, vocês diriam que eles são? A essência dos anticristos é o diabo. Amém. Amém. As palavras de Deus revelam que os anticristos não aceitam a verdade. Eles estão fartos dela e a odeiam por natureza. Quando tratados e expostos, ficam inventando desculpas e não sentem remorso, mesmo que causem danos ao trabalho. Eles não conseguem admitir seus erros e são intransigentes. Eu também ajo assim. Uhum. Refleti depois de me comparar com as palavras de Deus. Obviamente, fui desleixada no meu dever e houve muitos descuidos, mas eu não sentia culpa nem remorso. Quando enfrentei a poda ou tratamento e fui lembrada, eu não aceitei isso. Sempre encontrei razões para me justificar e dar de ombros. Eu não estava disposta a admitir meus erros. Pensava que admitir erros me faria parecer mal e prejudicaria minha reputação fazendo com que os outros me desprezassem. Eu fui totalmente irracional, revelando um caráter de estar farta da verdade. Sim. Outros me deram sugestões para me ajudar a ver o que faltava em meu dever, para eu poder corrigir os problemas a tempo e cumprir melhor meu dever. Mas nunca aceitei isso de Deus, nem refleti sobre mim mesma. Então, a questão de ser desleixada no meu dever nunca foi resolvida. E nunca cumpri meu papel de supervisora, o que fez com que os outros fossem descuidados em seu dever e cometessem erros. A essa altura, finalmente vi que não resolver esse caráter satânico tornou difícil para mim aceitar a verdade e as sugestões dos outros. Isso. Se eu continuasse sem me arrepender nem resolver esse caráter corrupto, os problemas e fraquezas em meu dever cresceriam. E por fim, eu faria o mal, me oporia a Deus e seria desprezada por Ele. Sim. Perceber isso foi perturbador para mim. E orei a Deus arrependida, disposta a praticar a verdade em meu dever de agora em diante e não viver na corrupção. Amém. Amém. Mais tarde, li as palavras de Deus, que me deu uma senda para resolver o caráter de estar farta da verdade. Se, quando você não entende a verdade, alguém lhe faz uma sugestão e lhe diz como deve agir conforme a verdade, primeiro você deveria aceitá-la e pedir que todos comunguem juntos para ver se essa é a senda correta, conforme os princípios da verdade. Se determinar que ela está de acordo, pratique dessa forma. Se determinar que não está, não pratique assim. É simples assim. Você deve buscar a verdade de muitas pessoas, ouvir o que todos têm a dizer e levar tudo a sério. Não ignore nem despreze as pessoas. Isso faz parte do seu dever, portanto, você deve tratá-lo com seriedade. Esse é o estado certo, a atitude certa. No estado certo, você não revelará um caráter de estar farto e de ser hostil à verdade. Praticar desse jeito toma o lugar do seu caráter corrupto. E é praticar a verdade. E qual é o efeito de praticar a verdade desse jeito? Há a orientação do Espírito Santo. Ter a orientação do Espírito Santo é um aspecto. Às vezes, a questão é muito simples e pode ser resolvida por seu intelecto. Depois que as pessoas lhe dão sugestões e você entende, corrige as coisas e procede conforme os princípios. Para os seres humanos, pode parecer banal, mas aos olhos de Deus é coisa séria. Por que digo isso? Quando você pratica assim, Deus vê que você é capaz de praticar a verdade e que é alguém que ama a verdade, que não é alguém que está farto dela. E ao mesmo tempo que Ele vê seu coração, Deus também vê seu caráter. Isso é coisa séria. E quando você cumpre um dever e faz as coisas diante de Deus, o que você vive é a realidade da verdade que deve ser encontrada nas pessoas. Diante de Deus, Sua atitude, pensamentos e estado em tudo o que faz são de suma importância. São o que Deus escrutiniza. Amém. 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 As palavras de Deus apontaram uma senda de prática. Quando os irmãos me derem sugestões ou me analisarem, primeiro eu devo ter uma atitude de aceitação e obediência. Quando não souber como realizá-las, eu não devo desprezá-las, mas aceitá-las primeiro. Então, buscar a comunhão de alguém que entenda a verdade e colocá-las em prática assim que dominar os princípios. Isso é cumprir meu dever conforme a vontade de Deus. Sim. Entendi que quando os outros notam e apontam problemas no meu trabalho, quando me dão sugestões e lidam comigo, só estão sendo responsáveis pelo trabalho da igreja e não implicando ou tornando as coisas difíceis para mim, eu deveria receber isso como vindo de Deus e ser obediente, refletir sobre meus problemas e corrigi-los em tempo hábil. Só assim meu trabalho irá melhorar e evitarei que meu caráter corrupto interrompa o trabalho da igreja. Sim. É tão importante aceitar as sugestões dos irmãos. Sim, graças a Deus. Um dia, a irmã Liu enviou uma mensagem apontando alguns problemas com nossos vídeos. Quando a vi, por um momento, não concordei. Eu já havia discutido e abordado essas questões com os outros. Por que trazê-las à tona? Eu quis dizer algo em minha defesa, mas quando parei para pensar, se ela apontou, deve haver descuidos ou deficiências no trabalho. Então, tomei a iniciativa de perguntá-la. Após compreender, finalmente, percebi que só discutia essas questões com os irmãos, mas não acompanhei o trabalho deles em tempo hábil depois. Percebi também que não estava sendo proativo e responsável em relação ao meu trabalho, mas estava esperando que os outros apontassem problemas antes de resolvê-los. Então, tomei a iniciativa de perguntar aos outros que problemas ainda existiam em nossos vídeos e comunguei e os resolvi em tempo hábil. Após um tempo, ficou claro que havia cada vez menos problemas e me senti em paz e aliviada em meu dever. Graças a Deus! Também senti no meu coração que, só sendo capaz de aceitar as sugestões dos outros, buscar a verdade e resolver problemas, é que posso cumprir meu dever. Sim. Graças a Deus! Amém.